O que foi? Eu quero falar com o novo vídeo de aula aqui Hoje a gente vai jogar aquele jogo da moto É esse aqui Um, 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 um 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 Um, um Um, um Um, um Um, 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 um Um, um Um, um 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 E aí Eu sempre venho de manhã a minha vida Eu não vou parar, eu vou parar Eu não consigo Vou parar Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo oi 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 o Meu Deus, que copa Deus! Apenas a gente... Ah, eu vou botar de casa. Só que... E agora a gente tem que passar daqui. Ai, 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 ai. Não sabe qual isso? Isso é muito bueno. Ai meu deus, ai meu deus. Tá com a minha gente, aqui Vamos lá Obrigado. O que é que eu vou virar de mim? Olha que legal, olha que legal Outro E aí 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 é o E aí E aí e não vai ficar Obrigado. 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 Entendi.